Mais duas metralhadoras furtadas do quartel do Exército em Barueri são recuperadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os equipamentos foram encontrados em um carro abandonado na Praia da Reserva, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. As armas ainda vão passar por perícia técnica. Até agora, das 21 metralhadoras furtadas, 19 foram apreendidas. Um fuzil também foi recolhido do veículo, mas a origem é desconhecida. Ontem, o Exército e a Polícia Militar de São Paulo realizaram uma nova operação conjunta em Guarulhos, em busca do armamento. Na ação, foram apreendidos celulares e computadores de suspeitos de envolvimento com o tráfico na comunidade Vila Nova Galvão. Segundo o general Maurício Vieira Gama, chefe do Comando Militar do Sudeste, nenhum militar teve a prisão decretada pela Justiça até agora. As pessoas que foram presas foram presas no âmbito administrativo, então são prisões disciplinares. Então, como já informamos, já foram 19 militares que foram presos disciplinamente. Esses militares, quando negligenciaram a parte de gestão, conferência e controle desse material, no âmbito administrativo, foram presos. Não há, na esfera criminal, na investigação criminal, não há ainda presos. O carro interceptado pelos policiais ontem de manhã pertence a Jesse Marques Félix. Esse cidadão é apontado como o principal intermediário da venda das metralhadoras para traficantes de drogas do Comando Vermelho. Gente finíssima. Por enquanto, essa é a principal linha de investigação do caso. Então, vamos lá.